No Vale do Aço, um motorista foi preso pelo crime de tráfico de drogas. No veículo que ele dirigia, a Polícia Militar Rodoviária encontrou mais de 700 quilos de maconha. A apreensão e a prisão aconteceram na Avenida Pedro Linhares, em Patinga. A droga foi apreendida no perímetro urbano da BR-381, em Patinga. A Polícia Militar Rodoviária realizava uma operação de rotina quando parou essa caminhonete que seguia a região central. Na carroceria, eram transportados mais de 700 quilos de maconha. A droga estava dividida em barras. Essa aqui foi uma operação que a gente estava realizando na chegada do bairro outro, quem vem de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano. E o veículo passou, o militar suspeitou do veículo e conseguiu fazer abordagem nesse local aqui próximo ao shopping. E nós constatamos que ele estava carregando essa grande quantidade de droga. Após abordagem, o motorista da caminhonete foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor será investigado pelo crime de tráfico de drogas. As informações que nós já temos, nós já vamos repassar para o delegado de polícia para que ele faça as outras diligências e tenta identificar o destino dessa droga. Obrigado. Obrigado.